Oh, só litons de cor Ah, pra quem minha dor Existe em 11D Não posso ver você Supergravitando Enquanto dimensões vulgais Abrendo os caminhos E planos desiguais Incrivelmente paz Supersimetria Então Uma flutuação Soles têm a vibração Sem deixar o que me faz Amor sem vida Sofrer parcerias Mas Não me entenda mais Não me entenda mais Se esconde por trás Espaços mínimos Superdimensões E eu Não sei se sou só Se não Não me entenda mais Não me entenda mais Se não me entenda mais Eu te amo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL